Esta cabeleireira foi obrigada a conviver com o medo Ela está sendo ameaçada de morte e perseguida pelo ex-companheiro que não aceita o fim da relação Ele vai fazer alguma coisa para mim Quantas ocorrências esse ano já prestou contra ele? Doze, doze ocorrências O acusado é Benedito Charles da Cruz Martins, 30 anos, que trabalha como mototaxista Com ele a vítima tem cinco filhos O casal se conheceu em uma festa e desde então começaram a namorar No começo, Benedito aparentava ser um homem bom, atencioso e alegre Mas assim que a companheira engravidou da primeira filha do casal A vítima percebeu que por trás disso tudo havia na verdade um homem agressivo A última agressão foi uma mordida na mão da cabeleireira Desesperada, ela procurou a delegacia da mulher para denunciar novamente o ex-companheiro Que agora passa a ameaçá-la com uma arma Ele ligou para minha filha e disse que eu ia buscar minha filha porque ele ia me matar Ele ia ficar com ela porque ele ia me matar Sete horas da noite ele foi lá em casa Ele foi lá em casa armado, ele empresta uma arma de um amigo dele Que saiu recentemente do presídio Ele se confia muito nesse amigo dele Ele pegou uma arma lá e foi lá em casa Só que depois eu fui outro ele, deixei meus filhos na casa dos vizinhos A minha filha ficou na casa de uma vizinha e o meu filho ficou na casa do outro vizinho Um foi comigo E fomos procurar atrás dele na viatura Na viatura fomos atrás dele, só que não encontramos ele Uma das filhas do casal, de apenas 5 anos, fala um pouco do comportamento do pai Papai deu uma porrada no William, não é William? Com medo de voltar para casa com os filhos, a cabeleireira desabafa Eu vou para casa de apoio porque não aguento mais, sabe? Não aguento mais Ela será encaminhada a um abrigo e com certeza nós diligenciaremos no sentido de localizar o seu agressor Eu vou para casa com os filhos, a cabeleireira desabafa Eu vou para casa com os filhos, a cabeleireira desabafa